Mais duas ocorrências também de destaque no final de semana e que foram marcadas pela tristeza e pela violência Nós tivemos um caso de uma família que perdeu absolutamente tudo em um incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas e mais dois jovens que morreram em uma colisão frontal Um trágico acidente neste domingo deixou duas pessoas mortas e outros três feridos na rodovia MG 050 entre Itaú de Minas e a cidade de Passos Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, dois veículos, sendo um Gol e um Fiat Uno, se chocaram na pista Com o impacto, o condutor do Gol de 22 anos e o passageiro de 23 infelizmente morreram na hora As três pessoas que estavam no outro carro Uno foram levadas para a Santa Casa de Passos A rodovia precisou ser isolada pela Polícia Rodoviária Um incêndio na manhã deste sábado destruiu a casa de uma família que perdeu praticamente tudo A moradora do local tem quatro filhos Toda a estrutura de fiação e forro da casa foi consumida pelo fogo Um apelo é feito aos moradores de Guaira para auxiliar a essa família Os moradores precisam de cama, colchão, geladeira, roupas, tudo o que uma residência com crianças precisa Doações podem ser feitas por PIX pelo CPF 415.660.568.02